Isso aqui é meu piseirão do forró Piseirão do forró Guguzinho de Vorações Vai fechar papai Ela está de fora, bora chegar, bora dançar Ei Isso aqui é meu piseirão do forró Pra essa galera do canal do Maia O melhor da região Ei E hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Vem, que é bom demais Quem não gosta, quem não vê Vem gostar de farra na praia O dia não tem mulher Tem paredão do cana Mulherada tá dançando De biquíni e sutiã Empinando o labertão E hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais E hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Vem, que é bom demais Quem não gosta, quem não vê Quem não gosta, quem não vê Tem paredão do cana e mulher Gostam os animais Tem paredão do cana e mulher Mulherada tá dançando De biquíni e sutiã Empinando o labertão E hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando e mulher gostam dos animais. Tererê, tererê, isso aqui é a fiseira do papai, papai da concorda, mas só cadar em quatro, papai. Tererê, aqui no pé de abóbio é bom demais. Amor, lugar. Epa, eu me lembro, isso aqui é a fiseira, isso aqui é bom. Ele é preto, do chupa, verde branco, do chupa, ele é verde, do chupa. Mara, salve, meu parceiro vaqueiro do barro seco, vai com a gente. Chupa, chupa, picola, chupa, 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 chupa. Epa, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor da região, papai. Só que a fiseira, tiquitinho. Ó meu cheque aqui, dá bom demais. Ei! Ele é verde, hein? Do chupa, verde branco, do chupa. É de rosa, do chupa, verde branco, do chupa. Chupa, 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 chupa. É de preto, do chupa, é de boné, do chupa. É de rosa, do chupa, is de branco, do chupa. Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 bingola Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 bingola Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, bingola Chupa, 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 chupa Eita! Fala meu rei! Chiquiri Tá comendo alto Não sobe a nem pôde a pátria dos pães Chiquiri Eita, carlinho Isso aqui é a minha piseira no barra Pra essa minha parceira o Neguinho Produções e Aventos Fala Neguinho Neguinho do Coda Novo E você quer fazer o saca? Soca! Você quer fazer o trepa? Trepa! Olha, relaxa, vira de costa Vem pra fazer o saca Relaxa, vira de frente Vem no saca com a gente Olha, relaxa aí Vem pra fazer o saca Relaxa, vira de frente Vem no saca E vai no saca, saca, saca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando, sacudindo Balançando a pele, né? Vai no saca, saca, saca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando Balançando a pele, né? Vai no saca, 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 saca Isso aqui é a piseira O nome dele é Canguru E você quer fazer o saca? Você quer fazer o saca? E você quer fazer o saca? Vai no saca, 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 saca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando Saca, 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 saca Vem no saca, saca, saca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando Sacudindo Balançando a pele, né? Vai no saca, saca, saca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando Ai, meu rei Eita, peixe! Se a piseira o nome vai Tchuriga, tchuriga, tchuriga Bojura, meu parceiro Canal do Maia O melhor da região, papá Ô, parceiro Maia Eita Ei, ei, ei Mas que porró legal E é porró do bom É pra nós encher É pra nós encher Vem dançar Ei, ei Galera tá legal E tá sensacional É pra nós encher É pra nós encher E se porró tá tocando demais E o piseira vai te mostrar como é que vai E dança essa todo mundo Esse porró tá tocando demais E o piseira vai te mostrar E dança essa todo mundo vai dançar De norte a sul e lã E todo mundo vai dançar Vem dançar Ó, meu vencedor de novo Vem dançar E o piseira vai te mostrar como é que vai E o piseira vai te mostrar como é que vai E o piseira vai te mostrar como é que vai É pra nós encher E se porró tá tocando demais E o piseira vai te mostrar como é que vai E da César, todo mundo vai dançar E norte a sul, o macho não vai lá Eita, fechou! Era de Caxias, é uma gente Carlinhos! Eita, Carlinhos! Sucesso! Eita, Carlinhos! Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, vou provar que Sem o grande amor E tá faltando só amor Eu tô querendo alguém Onde já se viu, vou provar que Sem o grande amor Olha o meu carro aí Eita! Tá, machão? Tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, é uma gente Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor Não dá falta só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dirigir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor Eu sou certeiro Olha lá meu caralho Maia Olha meu parceiro Maia Isso aqui é o que será Ei, forrozinho Agora deu as outras direças Meu parceiro Ah barracia Chora Vai lá, não fique na perinha mina E você pode escorregar Não fique na perinha mina E você pode escorregar Não fique na perinha mina E você pode escorregar Não fique na perinha mina E você pode escorregar Não fique na beirinha menina, você pode escorregar Não fique na beirinha menina, você pode escorregar Eu vou ficar na perinha, menina Eu vou ficar na perinha, menina Fique na perinha, menina, cê pode escorregar Não fique na perinha, menina, cê pode escorregar Não fique na perinha, parceira em canal do Maia, tá mais longe Tá curtindo o vizinho, vai, vai, vai Vou cair dentro, pode o baradinho, cair dentro Pode o baradinho, cair dentro Pode o baradinho, não fique na perinha, cê pode escorregar Vai dentro, pode o baradinho, cair dentro Vai dentro, vai dentro E vai celerar os cortes Olha, não fique na perinha, menina, cê pode escorregar 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 Vai dentro, pode o baradinho, cair dentro Pode o baradinho, cair dentro Pode o baradinho, não fique na perinha, cê pode escorregar Aí dentro, pode guardar dentro Aí dentro, pode guardar dentro Aí dentro, ai, suas, 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 suas Ah não, fique na Berilha, 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 Berilha Hey! Ela vai chegando, vem se rebolando Ela vai descer, ela vai subir E desce a laranja, ela vem de tanto Vem se rebolando, ela vai descer, ela vai subir E desce a laranja, ela rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola a loirinha, rebola a morena Ela vai descer, ela vai subir E desce a laranja, rebola a loirinha, rebola a morena Ela vai nascer, ela vai descer, ela vai doer Ela rebola, 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 rebola Meu padrão dela nos cortes Ô Carli Ela me chegando, mece rebolando Ela vai negando, ela vai subindo Ela vem chegando, vai se rebolando Ela vai negando, vai subindo e eu ! Rebola, rebola, rebola ... Rebola, rebola, rebola ... Rebola a loirinha, rebola a morena Ela vai negando, e ela vai subindo E desata no chão A enora loirinha A enora morena Ela vai desenhando Vai小時ando em aca апa Ela rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola E bateu a herdão dos cortes Ei Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E BATEmax E a namorosa minha turma é boa Ei E aí novinha, deixa eu ser teu professor Vamos estudar, vai aprender a calcular Eu tenho trinta e bato mais trinta Eu tenho trinta e bato mais trinta Novinha de sair, quando é que fica? Sessenta, 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 sessenta E aí novinha, deixa eu ser teu professor Vamos estudar, vai aprender a calcular Eu tenho trinta e bato mais trinta Eu tenho trinta e bato mais trinta Novinha de sair, quando é que fica? Sessenta, 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 sessenta Sessenta, 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 sessenta Sessenta, sessenta, sessenta Bora feijão bruto, meu parceiro Sessenta, sessenta Sessenta, 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 sessenta Sessenta, sessenta, sessenta Sessenta, sessenta Sessenta, sessenta, sessenta Bora mais divulgações, meu parceiro Mais divulgações Tamo junto Quando essa menina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Quica, quica, até o chão Quando essa menina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Quica, quica, até o chão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Empinando o rabidão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Quica, quica, até o chão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Empinando o rabidão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Empinando o rabidão Isso aqui é Pizeirão, vivaço pra galera Que não verem a abóbora Eita negócio bom Valeu do canal do Maia O melhor da região, papai Tem que respeitar Quando essa menina chega Senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Quica, quica, até o chão Quando essa menina chega Senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Quica, quica, até o chão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Empinando o rabidão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Quica, quica, até o chão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Empinando o rabidão Quebra o sessenta, quebra o rebote Essa menina é pressão Quica, quica, até o chão Ei, isso aqui é meu pinzeiro, eu vou roubar a galera No pé de abóbora Ei, isso aqui é bom Olha, Gabriel, Gabriel sonorização Faça o nome, Gabriel Correi nos pelos Amor Ei Alô, galera do pinzeiro Vem, vem chegar pra cá A festa é na conversão e não tem hora pra parar Alô, galera do pinzeiro Vem, vem chegar pra cá A festa é na conversão e não tem hora pra parar Se liga, não pega O porrazão está aqui Pinzeiro aqui tá tocando Botando pra sacudir Se liga na pegada O porrazão está aqui Pinzeiro aqui tá tocando Botando pra sacudir Eu quero ver você Alô, galera do pinzeiro Vem, vem chegar pra cá A festa é na conversão e não tem hora pra dar A festa é na conversão e não tem hora pra parar Alô, galera do pinzeiro Vem, vem chegar pra cá A festa é na conversão e não tem hora pra parar Se liga na conversão e não tem hora pra parar O porrazão está aqui A festa é na conversão e não tem hora pra parar Se liga na conversão e não tem hora pra parar Se liga na conversão e não tem hora pra parar Mais um sucesso Alô, galera do pinzeiro E comece a dançar E comece a dançar Vem, bora, rebora É o pinzeiro que tá tocando E vai, 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 vai Balança no chamego Vem, 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 vem Balança no chamego Vai, 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 vai Balança no chamego Vem, 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 vem Olha meu Carlinho Isso é miserável Balança no chamego Vem, balança no chamego Vai, é bora, rebestao de vem Vem pra cá você também Balança no chamego Vem, balança no chamego Vai, é bora, rebestao de vem Vem pra cá você também E comece a dançar, rebola, rebola, é a dança do chuveiro e a galera vai dançar E comece a dançar, rebola, rebola, é o pincelão que tá tocando Vai, 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 balança no chuveiro, vem, 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 vem Balança no chuveiro, vai, 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 balança no chuveiro, vem, vem, vem Vai, 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 balança no chuveiro, vem, 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 vem Balança no chuveiro, vai, 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 balança no chuveiro, vem, 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 vem Isso aqui é misera, bora, meu carlinho Isso aqui é o misera Isso aqui é o meu compadre, vai jogar no engolão Eu vou botar é pra moer, eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu vou botar é pra moer, eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu tá ruim, eu vou chuveiro, vai até o céu raiar Isso aqui é piseirão e não tem hora pra acabar As meninas tão dançando, a sacude no geral, todo mundo tá nação É faltar o seu astral Eu vou botar é pra moer, eu vou botar, eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu vou botar é pra moer, eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu vou botar é pra moer, eu vou botar pra remexer, então vem a dançar A vida do chumói, vai até o sol ranhar Isso aqui é piseirão, então tem hora pra acabar As meninas tão dançando, tá sacudindo geral Todo mundo tá nação, levantar o seu astral Eu vou botar pra remexir, então vem a dançar Eu vou botar pra remexir, eu vou botar pra remexir Eu vou botar pra remexir, eu vou botar pra remexir Eu vou botar pra remexir, eu vou botar pra remexir Eu vou botar pra remexir, então vem a dançar É piseirão Vamos lá tomar a mão, vamos lá passar, vamos lá coxinha É meu carlinho